Bom dia, gente. Bem-vindos a mais um vlog. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Tô indo para a reunião de estágio. Tá muito frio. Do nada isso friou, gente. Tá lá mó calor essa semana. E aí, do nada, isso friou pra caramba. Mas não tô reclamando, não, gente. Eu vou até prever. Tenho mais ânimo no frio do que no calor. É nóis. Deixa eu ir que eu vou pegar estrada agora. Só bora, gente. Bora começar mais um dia. Mais uma semana. Bora. E aí, gente. 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 Tava olhando o meu sapato. Olha isso, gente. Aqui é sujeira, tá? Mas olha isso. Gente. Eu não tomo vergonha na minha cara, né? Não, mas isso aqui não é o pior. Olha isso, gente. Tá literalmente aberto. Olha isso. Gente do céu. A pessoa compra um monte de coisa, mas não toma vergonha na cara pra comprar um tênis decente. Porque é a pegada. Tu tem que tomar vergonha na minha cara? Tem. É isso, gente. Tchau. 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 Tchau.